Vai começar mais um vídeo do canal Eu no JP e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o jogo, sobre o beta do Battlefield Hardline. Esse é o jogo que foi anunciado na E3, está disponível aí para algumas pessoas o beta teste. Então eu vou estar ensinando para vocês como fazer para conseguir esse beta, para você estar conseguindo jogar ou no seu PC ou no Playstation 4. Logo depois da vinheta. Bom gente, voltamos aqui agora na tela do nosso computador. A gente vai estar mostrando para vocês como que faz para ganhar o beta desse jogo aí que promete, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos deixar aqui na... Deixar aqui a telinha para estar aparecendo aqui. E vamos colocar o endereço. www.battlefield.com.beta Esse é o endereço. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Clicando lá vai aparecer essa tela. E aí você vem com os dados aqui, tá? Para você estar conseguindo esse beta. Primeiramente, colocar a data do seu aniversário. Vamos lá, vou preencher com o meu mesmo. Mês 6, junho, dia 16, ano 1979. Então, agora aqui a plataforma. No meu caso é a Playstation 4, né? Pode ter o PC também ou outras aqui e tal, mas ainda não está liberada a data. Ainda não está liberada. Vamos lá, Playstation 4. Clico em continue. Aí aqui ele vai estar pedindo o endereço daquele Origin. Para quem já tem do Battlefield 4, é só você colocar os dados da sua conta. E aí ele vai aparecer para você preencher. Então, eu vou colocar o meu aqui. E aí... Vamos lá, vou colocar o pedido da PSN. Certo? Então, eu vou cortar essa parte aqui do vídeo. E aí depois a gente volta, depois que eu estiver preenchido aqui, tá? Pera aí. Pronto, gente. Voltamos. Já coloquei os dados. Aqui ele está me dando as opções. Vou clicar aqui em aceito. Para ganhar conteúdo adicional. Então, já apareceu o meu ID aqui. O e-mail. Esse e-mail eu uso não sei nem para quê. Vou deixar Brasil mesmo. Vamos clicar em continue. Vamos ver o que acontece. Ah, legal. Meu mouse perdeu a conexão. Vamos com o mouse. Beleza. Vamos clicar em continue. Tá. Está dizendo aqui, foi registrado. E agora a gente tem que esperar que a gente vai estar recebendo o e-mail da... O e-mail deles lá, né? Do negócio da Electronic Arts, sei lá. Com um código de 12 dígitos para a gente estar digitando lá na PSN. E a gente está conseguindo fazer o download disso aí. Então, vamos aguardar que rapidinho já chega o e-mail para a gente. E aí a gente consegue fazer esse download. Certo? Assim que chegar, a gente volta a nos falar. Até já. Rapidinho já chega o e-mail para a gente. Bom, gente. Demorou um pouquinho mais do que eu esperava. Mas chegou o e-mail para mim. Está aqui para mostrar o e-mail deles. E com o código. Agora a gente vai estar colocando para baixar esse... o jogo. Então, vamos ligar o controle. Controle ligado. Vamos na PlayStation Store. E o meu está... Aqui está em rongô, tá? Está em japonês. Mas ele está falando que é para inserir o código de 12 dígitos. Aí eu vou colocar o meu. Vamos lá. Vamos digitar. Eu acho que não vai adiantar vocês querem copiar. Porque acho que é válido só para uma pessoa. Mas... Estou colocando o meu. E aí depois... Vamos ver o que vai acontecer. N... N... Vamos lá. Tá. Eu digitei errado. 25... Tá errado. 25... P6. 3... H... N... R... J... T... Beleza. Agora deu certo. Coloquei o código. Deu certo. Sumiu o pontinho daqui. Vamos lá. Vamos por para prosseguir. Tá aí. O... O download do jogo. Vamos por... Para baixar. Nem sei quantos gigas são. Vai lá. 6 gigas. O beta são 6 gigas. Né. Aqui ele está falando para... Fazer o download. Vamos lá. Começou o download. Tá. Então... Agora tem que aguardar, né. Esperar o download terminar. Ele está... São 6 gigas. Não sei quanto tempo. Ali está marcando 11 minutos. Eu não... 10 minutos. Já baixou. Agora vamos esperar para ver quanto tempo vai demorar realmente, né. A eternidade. 9 minutos. 9 minutos. 9 minutos. Então vamos lá. Vamos esperar. É... Bom, gente. Voltou. Quer dizer, acabou Demorou pra caramba Tá aqui Battlefield Hardline Vamos ligar ele agora pra ver como é? Vamos lá Ah, tá, fecha o Watch Dogs Que eu tava jogando Vai instalar Espera 10 minutos pra baixar E ainda agora Ah, nem demorou Avisando que é beta Tava no cantinho Visceral, acho que é o estúdio Tá aí, Hardline Pelo que eu vi É tipo polícia e ladrão O negócio Só inglês por enquanto O jogo só inglês Ainda beta Tá, tá Perguntou se eu quero compartilhar No Face que eu tô jogando Mas só multiplayer Esse beta é multiplayer Não tem Não tem Campanha Opções Tal Áudio Vídeo Tal Multiplayer Kick match Eu não sei Vamos testar o primeiro Aqui Vamos ver se acha alguém Jogando, né Vamos ver se eu consigo copiar Um pedacinho desse vídeo Do jogo Eu jogando Pra 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 Pôr pra vocês Não Da Filmagem O O vídeo mesmo, né Vamos ver O que que dá Se dá pra fazer Se não eu pego na internet Algum gameplay Já era Tá Tem Tem Duas pessoas Parece Não Tem bastante gente Eu não sei Como funciona Vamos entrar Qualquer um Aqui Eita O negócio já tá pegando Aqui Os Olha Sou seu amigo Os gráficos Não estão bons Não Tá feio Ainda O negócio Tá Eu não sei O que que eu tenho Que fazer Aqui Pegar a mala Acho Ali em cima Vamos subir Eu vou subir Por aqui Deixa eu ver É Eu vou subir Por aqui Vamos ver O que que dá Eu sou policial Agora Subindo Tem alguma coisa Aqui dentro Tem uma mala Aqui dentro Nossa Me mataram Me jogaram Vamos entrar Aí Eita Eita Nossa Legal Tomou munição Bem na hora E o Taka Tem japonês Aí jogando Olha lá Cara Não morreu Ah Tem um carro no chão Legal Que aparece Onde que os caras Te acertaram No cantinho Legal Bom gente Não vou ficar jogando Aí Porque O interessante Era mostrar pra vocês Como fazer Pra conseguir o beta Tá aí Jogo baixado Rodando no play 4 Se você usa pc Dá pra você baixar Pelo pc Se for outras plataformas Não sei Quando que vai dar Tá Então Se inscreva no nosso canal Pra você não tá perdendo As outras novidades Que tiver Enquanto isso Eu vou tá jogando O meu Battlefield E vocês Se inscrevam Pra não perder Os outros jogos Eita Tô atirando em mim Pronto Morri Beleza gente Muito obrigado por tudo E aguardo vocês No próximo vídeo Abraço E aí Tchau, tchau. Tremendo! Tremendo! This is the police! You are under arrest! Crop your weapons and put your hands on your hands! Shut these cops down! The mic Title style of the old physics The Claus Huh I know From this of me It's the day It's the day